Seria muito óbvio, não é? Quem está escondendo deve alguma coisa. Então, quem está acessando a porta 853, e aí naturalmente complica. Porque governos, eles podem naturalmente usar isso como um segregador de público. É grave, porque se você esconde algo, você provavelmente está temendo algo. E o governo quer saber, porque ele quer a parte dele. Tudo sem resumir dinheiro. O governo não quer te prender, não quer salvar a sociedade, ele quer a parte dele. E ele não quer concorrente. Não pode ter concorrente. Basicamente isso. Entenda. Bom, então, seria muito óbvio. Pessoas que utilizam a porta 853. Eu sei que você falaria para mim. Ah, mas é só trocar a porta. O protocolo DNS criptografado com TLS pode ser observado pelo seu tamanho, aproximado. E, naturalmente, os servidores que viriam a ser os servidores que ofereceriam esse serviço. Então, começa a complicar ainda, tá? Mais o negócio. Eu sempre falei. Vocês precisam fazer um bot. Eu sou um idiota. Eu sou um idiota. É um bot. Que você deixa rodando na sua casa. E aí ele acessa site como Globo. Acesse site como Wall. Carta Capital. Ok? Faz consultas. Acesse site de notícia. Dá uns like aí nos Globo. Alguma coisa da vida. Vai no Mind8. Segue aqueles caras ali ligados a governos. Esse bot faria com que você tivesse consultas que cairiam fora da malha fina. Então, você seria arrastado para fora da malha fina, no caso. Outra coisa interessante. Que você pode dar um nome para esse bot chamado Eu Sou Um Idiota. É sério. Chama assim. Eu Sou Um Idiota. Ponto Paito. Cara, eu vou fazer essa porra. Tá? Uma hora eu vou fazer isso aí, cara. Bom. Então, isso é muito importante, tá? Então, governos podem perceber que, olha, da sua casa não sai mais requisição 53. Tá saindo 853. Hum. Seu comportamento tá mudando. Bom. Então, naturalmente, há uma outra possibilidade. Vamos lá. Imagine você, olha só. Se eu pegasse suas requisições DNS e colocasse dentro de um HTTPS. Então, o que o governo enxergaria na porta de saída? O governo enxergaria na porta de saída somente requisições HTML. Desculpe, HTTP. Ok? É que eu não associo HTML a HTTP. Ah, requisições HTTP. E é impossível perceber que ali você tem, naturalmente, requisições DNS. Lógico, você saberia por um outro motivo que eu vou falar daqui a pouco nos próximos slides. Mas, ainda tem um erro nesse protocolo de DNS sobre HTTPS, que é o seguinte. Eles colocam só o tamanho da requisição. Quando eu programei um sistema de gerenciamento de APTs hackers, um sistema para gerenciar grupos hackers, eu adicionei tamanhos aleatórios, além, tipo assim, minha requisição em média tem 140 bytes, né? Ah, eu adicionei mais, tipo uns, de tanto, de 100 a 500 bytes, e depois eu criptografo essa maçaroca toda. É randômico, né? De 100 a 500, então os tamanhos ficam sempre bem diferenciados. Ainda dá para você perceber pelo tamanho semelhante dos protocolos da HTTPS que saem. Eu não gosto dessa configuração, mas digamos que você não tem ainda um cacife hacker, ou você ainda não utiliza ferramentas seguras. Então, um bom começo para você é você entrar no seu browser, ativar o DNS sobre o HTTPS. Todos os Mozilla, todos os baseados, vão usar isso. E aí você seleciona um provider. Movad, ele é um bom provider, tá? Tranquilo? Por que eu não gosto disso? Por que requisições não são feitas somente pelo meu browser. Requisições são feitas pelo meu sistema operacional. E isso ainda pode precisar de uma configuração extra. Ok? Então tem... E essa configuração vai te jogar somente no cenário em que o browser utiliza DNS over HTTPS. Tá? Beleza? O O é minúsculo, tá? Por causa do over, tá? Aquele O... Por isso que é D, O minúsculo, H maiúsculo, né? O D de DNS é H de HTTPS. O O minúsculo por causa do over. Às vezes eu erro, acabo colocando O maiúsculo também, tá? Que seria um erro. É um erro. Nós vamos encontrar no slide aqui, tá? Quando usamos DNS com HTTP, todas as requisições, então, conforme eu falei, vão parecer que são requisições a sites. Tá? E vão utilizar a porta 443. Vai mudar bastante isso aqui. Tá? Vai mudar muito isso aqui. Deixa eu ver aqui. Tá? Peraí, peraí, peraí. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Olha, aqui no fundo, vocês podem ver, né? Ah, eu estou utilizando... Você passa uns 443 aqui, ó. É, 443. E podem ser requisições de browser ou requisições de HTTPS. Mas é lógico que você só vai saber isso mesmo se você ver o IP de quem está respondendo. Então, o 8888999, tá? Cloudflare, Google, Quad9, tá? Quad9, entendeu? Quad9. Vocês entenderam a brincadeira do nome, tá? Então, organizações que recebem requisições HTTP, S, com DNS dentro dele. A Google não é confiável, tá bem disso, tá? Mas eu posso lhes dizer, tá? Que a... Eu estou como editor. Eu posso lhes dizer que, naturalmente, a Quad9 é confiável, tá? A Quad9 é confiável, beleza? Eu estou como editor? Não. Não ia corrigir essa palavra, tá? Bom, vamos lá. Vamos entender bem como é que funciona isso, tá? Temos um problema. Resolvemos o problema do DNS, que agora é criptografado. Resolvemos o problema que jogamos nele para a porta 443, que é uma porta muito comum. Mas ainda temos o problema do destino, tá? E temos esse problema de destino. Vamos pôr mais uma brincadeirinha aí. Vamos colocar mais uma jogadinha, que seria a possibilidade de um proxy. Nós temos duas possibilidades. Seguinte, a primeira possibilidade é a mais idiota de todas. Eu pego o HTTPS com DNS e uso um proxy como o TOR, um proxy pago ou um proxy comum, cara. Proxy HTTPS. Essa é a beleza do HTTPS. Eu posso usar um proxy de baixo custo HTTPS, tá? Posso usar um proxy, pago um TOR, proxy. O TOR, ele é SOC 5 e HTTP também, tá, galera? Você pode ativar o HTTP túnel dele, tá? Então dá para você usar os dois aqui, no caso. Dá para você usar o I2P, que é um proxy HTTPS, cara. Dá para usar até o I2P, tá? Então você pode fazer isso. O, ele está falando aqui, ó, ó, P minúsculo de proxy, T de DNS, O de over HTTPS, certo? Tá, legal, que é um proxy comum. Tem uma outra possibilidade, que é com esse O maiúsculo. Eu sei que você vai falar assim, caralho, mano, esses caras estão foda, hein? E nem eu sabia que tinha tanto protocolo de DNS. É, cara, e tem muito que eu não coloquei ainda, tá? Tem muito mais. Só para vocês terem noção do quanto é importante DNS para sua privacidade barra anonimato. Isso aqui é o Oblivos, tá? A ideia do Oblivos é um pouco diferente. Cara, vocês não vão acreditar. Já existe um ODNS. O Oblivos é um DNS, sem o HTTPS, tá? Então vamos ver como que esse cara funciona, né? Mas antes de ver como ele funciona, vamos dar uma olhada na questão do proxy. Então você tem aqui as máquinas, você tem um proxy e um servidor DOH. Isso aqui seria um proxy comum, tá? Você colocaria um proxy comum aqui. O Oblivos, ele não é um simples proxy, tá? Ele realmente é uma mudança no protocolo. Isso aqui é simplesmente um proxy adicionado na arquitetura. E esse cara aqui não. Esse cara aqui já é uma mudança no protocolo. E também usa proxy. Também usa proxy. Mas tem uma mudança também na arquitetura e no protocolo. Tá? O O-D-O-H. Vamos dar uma olhada numa ideia mais antiga, que era o DNS Oblivos. Oblivos DNS, tá? Como que funcionava? Se tem um HTTPS, uma chave de sessão é gerada pelo servidor. Caso, desculpa, o resolver do cliente. E, no caso, é o stub, né? E, em seguida, ele pega o nome de consulta que eu quero consultar e criptografa usando uma chave de sessão que foi obtida. Então, eu tenho que me conectar a algum lugar, criar uma sessão. Lembrando que DNS é a camada 7 do modelo OSI. E a sessão está em camadas inferiores. Eu abro uma sessão. Obtenho uma chave criptográfica de sessão. Aí, eu criptografo os dados. Então, a chave de sessão é criptografada usando uma chave pública do servidor. Tá? É, ó. É o Oblivos. Sobre o DNS. Sobre, não. Oblivos DNS, tá? Então, eu pego o criptografo, a chave de sessão e a chave pública, mais os dados criptografados que eu quero, tá? Anexo a minha consulta que eu quero, que já está criptografada. Então, essa cadeia de caracteres é, então, codificada numa cadeia ASCII 2 para ser transportada como texto pela rede mundial, tá? Tranquilo? E é tratado como um rótulo que é de DNS. Ó, isso é um DNS, mas foi criptografada a consulta, foi criptografado a chave de sessão com a chave pública da máquina que vai resolver isso pra mim. E aí, o solicitante, então, vai anexar o rótulo de um domínio, né? Pra onde que tem que ser consultado, pro servidor DNS que aceita isso, né? Dessa forma. Repare que é uma mudança no protocolo, não é qualquer servidor. O DNS, né? Tem um campo chamado Qname, onde nós fazemos a consulta, é chamado de Query, fazemos a Query, tá? Tem outros campos. E consiste, então, em quatro conjuntos de 63 bytes, ou que é muito pequeno. Então, a criptografia, o que vai ter que ser colocado ali é a chave de sessão, e o que eu quero consultar? Em quatro blocos de 63 bytes. Por isso, ele vai utilizar o quê? AES de 16 bytes como criptografia. É uma criptografia muito forte, não vou negar, tá? É, cara, mas ela não é, seria de 128, ela não é assim tão forte. Mas você tem que entender que, cara, pelas circunstâncias das restrições, cara, é o que dá. O ideal seria um 32 bytes aqui, cara, sério mesmo, tá? Mas tudo bem. E aí, naturalmente, criptografa tudo isso utilizando uma criptografia de curva elíptica, tá? E aí, ela é bem resistente, tá? O resolvedor do cliente, o resolver, então passa essa consulta para uma, com uma consulta DNS, o que é marcado como DNS, convencional, né? Para um servidor recursivo convencional. O resolvedor, então, recursivo, não tem conhecimento da codificação, né? Afinal, é um DNS oblívoos e trata essa consulta como faria, como qualquer outra, né? Enviando para frente, de forma recursiva. O resolvedor, então, vai passar isso para frente, né? Perfeito? Até chegar no resolvedor oblívoos DNS. Então, aquele resolver, aquele resolvedor que está perto de você, ele não sabe bem o que você quis perguntar. E agora, vai ser feito, então, a consulta pelo outro servidor, que é o oblívoos DNS, e aí, ele faz, ele vai, então, me dar a resposta. Então, para resolver esse nome, então, o servidor autoritativo oblívoos DNS, descriptografa a chave, né? Vai lá, descriptografa o nome, descriptografa o nome, pega tudo, e aí, ele pode, naturalmente, fazer a resolução recursiva. Tranquilo, tá? Então, esse era o objetivo do ODNS. Por que eu estou colocando ele no passado? Nós vamos fazer uma modificação nisso, usando HTTPS. Fica muito melhor, fica mais fácil, mais barato, tá? O objetivo do ODNS é impedir que resolvedores recursivos, ISPs locais, né, executem tais tarefas de resolvedores, e sejam capazes de vincular com o êxito, né, o cliente, ao que ele quer saber, ao que ele quer consultar, tá? Como tal, o objetivo, então, do ODNS é criptografar essas consultas DNS. Mas só que aí vimos certas alterações, né? E ainda seria interessante jogar, né, aquela ideia do HTTPS com isso, né? Já o Oblivos DNS over HTTPS, olha como já ficou diferente, adota essa mesma abordagem, e baseia-se em algumas maneiras, em vez de tentar operar todo o mecanismo, codificando o nome de consulta, chave de sessão, tal, 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 base 64, né, O Oblivos DNS over HTTPS criptografa toda a consulta DNS original usando uma chave pública no servidor, ao invés de uma chave de sessão, tá? Então, existem os servidores, olha que interessante, existem os servidores no mundo, e aí quando eu falar com vocês sobre, olha, vamos dar uma olhada lá no servidor da Quad9, tem uma chave pública deles. Para que é uma chave pública? Para você criptografar com chave assimétrica as suas requisições e enviar. Simples assim, tá? E aí, naturalmente, não pode usar um resolver recursivo convencional, como um intermediário, né, no caso da criptografia. Em vez disso, ele utiliza um proxy alterado, um proxy específico para DNS sobre HTTPS no modo Oblivos e tira, olha que interessante, a relação de você com o 1.1.1.1 e tira a sua relação com o 8.8.8.8 que tira a sua relação do 4444, do 9999. Tá? Os endereços IPs de servidores públicos conhecidos. Puta merda, sério? Exatamente. E aí ele passa a trabalhar de uma forma mais segura, criptografado, com um proxy para evitar que você acesse diretamente os endereços IPs do 1.1, por exemplo, que é Cloudflare. Ele também passa com HTTPS pela porta 443 e aí já fica muito difícil vasculhar a internet quem está consultando DNS privados, criptografados, seja lá o que for. Cara, complica pra caramba o ODOH para um governo saber o que você está. Por incrível que pareça, quem está alavancando isso tudo é a Cloudflare, cara. É a Cloudflare. E a Cloudflare garante que não quer saber sobre você. Tá? Foda, cara. Por isso que eu também acho estranho, né? Porque geralmente a Cloudflare é uma pedra no meu sapato, porra. Geralmente ele está me enchendo a paciência, ele que me para. É estranho, né? Bom, então essa é a ideia, né? Então é feita a requisição por um proxy, um proxy especialista no assunto e ele passa a query para os resolvedores específicos, tem um resolver, tem a query, aí tem a resposta, ele vem, criptografa a resposta e me dá a resposta. E nesse meio do caminho o governo estaria aqui, ó. O governo estaria aqui te espionando, ó. Aqui. Então ele não veria que você se consultou com o 1.1.1 da Cloudflare aqui porque você tem um proxy no caminho, certo? Lógico, ele pode saber quem são esses proxy. Mas proxy são máquinas que são montadas dinamicamente em lote que são tão recicladas os IPs, sei lá, cara. Deve ter um monte de técnica bacana que dá para fazer com essa merda, tá? Então, porra, cara. Se a arquitetura for bem montada e a empresa realmente pensar no anonimato, seu ISP estaria te espionando aqui e não conseguiria, né? Legal. O DNS over TLS, né? O DOT e DNS over HTTPS, tá? Já são usados, porém, né? Traduz em mudanças complexas e traumáticas para toda a arquitetura, cara. Tanto que no momento em que eu estou escrevendo esse livro, nós estamos no mês 7 de 2024. É 2024, cara? É 2024. Cara, nós temos poucos poucos provedores, né? Cloudflare, que está alavancando essa história, a Google, e, porra, cara, eu não confio, DNS, Google DNS, e a Quad9. Quad9. O problema é que a Quad9 vive caindo. Então, a Quad9 vive caindo, a Google, sabe? Não, eu não confio, e a Cloudflare que está alavancando toda essa história. Então, por isso que eu me conecto na Cloudflare, tá? É por isso que quando eu, eu tenho um projeto a parte, fora esse curso, que você pode baixar, está lá no GitGub, e lá eu utilizo, né? O DNS Crypt Proxy utilizando Cloudflare, tá? E a galera me critica, porra, Cloudflare, Cloudflare, é, cara, porque a Quad9 me dá pau, aí para de funcionar. A Google não posso confiar, Cloudflare, cara. Temos o projeto chamado OpenNIC, que eu vou falar mais pra frente, tá? Daqui a pouco eu falo sobre o OpenNIC, que dá pra configurar o DNS Crypt pra trabalhar com o Proxy do OpenNIC, tá? Mas é muito complicado você confiar nesses endereços, cara, isso é assustador, tá? Pense que você pode não estar realmente no site do seu banco, pensa assim, é, cara, basta que um agente intermediário troque o endereço IP, cara. E pensando nisso também, isso aqui é gráfico da Cloudflare, mostra que você pode utilizar qualquer uma das soluções, naturalmente, tá? É, são soluções boas, mas, quando você tem um certo número de requisições, muito grande, em ambas, se aproxima de um tempo muito semelhante, tá? Lógico que DNS over HTTPS, ele é mais fácil, que você não tem que trabalhar com, criando sessões, né? Então, ele tem uma, com poucas requisições, ele dá uma resposta melhor, tá? Galera, próximo vídeo, eu vou falar sobre o projeto OpenNIC, é OpenNIC, tá? Caso você queira, já ir vendo, e depois eu vou falar sobre o DNS script e vou mostrar uma implementação, na verdade, a implementação do DNS script, incluindo um script automatizado para me ajudar a fazer essa configuração, beleza? Até o nosso próximo vídeo, até mais, tchau! Tchau!